É um prazer, uma alegria para o meu coração, poder dar boas-vindas a você, onde você estiver. Bom estar com você, talvez no seu cafezinho da manhã, ou um pouco mais tarde à noite, não importa. Nós estamos juntos trabalhando bastante, né? Estratégias vencedoras. O Senhor tem nos dado aqui, no H11, no decorrer da nossa série Guerra Espiritual. Sem esmorecer, estamos trabalhando juntos, estamos estudando juntos. O Senhor tem se revelado cada vez mais para nós. Muitas anotações aqui que vou compartilhando com você. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma ferramenta poderosa para a gente ir vencendo na caminhada, vencendo na vida, vencendo a guerra, vencendo a batalha. Você já percebeu como pessoas que faltam com a humildade, elas têm dificuldades para vencer na caminhada, para vencer na vida? Vamos pensar um pouco sobre isso. Tiago capítulo 4, verso 10. Quem é que está falando isso, hein? É o Edson Bruno? Não, né? É a palavra. É a palavra de Deus. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Isso aqui é para a gente pensar mesmo, é para a gente sublinhar. Isso aqui é uma ferramenta gloriosa para que a guerra seja vencida na vida de qualquer pessoa. Uma pessoa humilde, coração aberto para receber ensinamentos, coração aberto para receber um conselho. Ele está no caminho da vitória, ele está no caminho de ser abençoado. Verdade. Muitas anotações aqui que quero compartilhar com você. O orgulho e a rebelião são desenfreados na sociedade onde nós vivemos, não é? A gente vê isso a toda hora. Orgulho e rebelião. Desenfreados por aqui. Humildade e mansidão raramente são vistas na vida das pessoas, mas a humildade é uma chave para crescimento e bênção. Anote aí. Anote aí. Crescimento e bênção. Isso mesmo. Crescimento e bênção. São trazidos pelo sentimento de humildade, pelo sentimento de querer ouvir um conselho, uma palavra. Isso é precioso, gente. Se você frequenta uma comunidade, uma igreja, enfim. Se você fazer um balanço aí, você vai ver, no decorrer dos anos, quantas pessoas derrotadas que você conhece. Por causa da falta da humildade, pessoas que se rebelaram, não se humilharam de jeito nenhum para um ensinamento, não receberam um conselho e depois sofrem as consequências. E sem falar, claro, no coração delas mesmas, mas trazem consequências difíceis para membros da família. A família sofre também porque o pai, o homem daquela casa, ele falta com a questão da humildade, né? Um dos maiores benefícios, por exemplo, de você orar é que você desenvolve um sentimento de humildade, porque a oração, você colocar-se de joelhos na presença de Deus e reconhecer como você precisa dele, colocar diante de Deus, suas fraquezas, enfim, sabe? Reconhecendo o próximo também nas suas orações, isso vai desenvolvendo um sentimento de humildade. O jejum também é muito importante. Nós já falamos sobre o jejum, né? Já coloquei aqui bem certinho o que o jejum, ele pode significar em tudo isso. Mas são versos tremendos na palavra que às vezes a gente deixa passar e aí sofremos, sofremos, né? Olha aqui, vamos abrir em Provérbios, capítulo 18, verso 12. O que vamos ler em Provérbios 18, 12? Só para você lembrar, porque você já leu muitas vezes. Antes da sua queda, o coração do homem se invaidece, mas a humildade antecede a honra. Muitas vezes você já leu esse verso, né? Antes da sua queda, o coração do homem se invaidece. É triste quando a gente vê alguém vaidoso, né? É queda, é queda. A guerra está sendo perdida, vai ser perdida. Temos exemplos na palavra. Manassés, filho de Ezequiel, foi um dos reis mais ímpios da história de Judá. Ele era idólatra e praticava bruxaria. Tudo isso nós já estudamos. Nós já estudamos. Estudamos na série Jeremias muitas coisas envolvendo períodos que a gente menciona aqui como este. Ele foi julgado pelo Senhor e levado cativo para a Babilônia. Em sua aflição, ele rogou ao Senhor e se humilhou muito perante o Senhor. Isso significa que havia um nível de humildade extraordinário no coração dele. Deus reconheceu a humildade de Manassés, respondeu as orações dele e o restaurou, trazendo-o de volta a Jerusalém e ao seu reino. Segundo o livro de Crônicas, 33, versos 12 e 13. Esse aqui, nós estudamos isso. Se acompanhar a série Jeremias, você vai ver muitas coisas lá. Esse é um dos maiores exemplos da misericórdia e da restauração de Deus encontrados nas páginas da Bíblia Sagrada. Isso aqui é lindo, gente. É uma grande história de misericórdia e redenção, porque misericórdia e redenção são os nomes de Deus, Deus que redime, Deus misericordioso. Nosso Deus é bondoso, perdoador. Ele se aproxima daquele que se humilha. Essa história também mostra o poder da humildade, que é a chave para a libertação e a restauração. Não importa no que você esteja envolvido. Se você se humilhar e clamar ao Senhor por libertação, Ele vai responder. Ele vai libertá-lo. Ele vai restaurá-lo. Para finalizar hoje, Salmos 35, verso 13. Palavra, né? Palavra de Deus. Salmos 35, 13. Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento. Humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Resposta vem. Resposta vem. Glórias a Deus. Eu vou terminar hoje. Vamos orar, porque é tão bom a gente orar, né? Já está ótimo hoje. É isso aqui. É isso aqui. Isso faz parte dessa guerra espiritual. É uma estratégia vencedora. O desenvolvimento da humildade. Eu tenho muito medo, às vezes, sabe? De faltar a humildade. Eu tenho medo. Eu preciso sempre estar vigilante. E isso é algo para todos nós. Temos que estar vigilantes. Muitas vezes, muitas vezes, eu me arrependo de alguma situação que falei. Será que eu faltei com a humildade? Faltei com a humildade. Ficou feio isso. É, eu reconheço isso. Eu reconheço. Esse reconhecimento é importante diante de Deus. E, às vezes, nós faltamos com a humildade, né? Um comentário que a gente faz, uma palavra, enfim. É triste isso. Percebemos isso também, hoje, muito, né? Nessas redes sociais. Quando se falta com a humildade. A gente se acha o melhor. Não, não somos. Eu não sou o melhor, não. De forma alguma, né? Não. Eu preciso aprender cada dia. Eu preciso que o Senhor desenvolva em mim cada vez mais. O Seu Espírito. Porque a humildade faz parte de Deus. Ele quer que eu aprenda com isso. Muito bem. Vamos orar. Ministrar na sua vida bênção do Senhor. Continuamos aqui na guerra espiritual. Alguns pontos bem importantes que eu quero continuar tratando. Depois nós vamos ter alguma coisa aqui para finalizarmos esta série. Mas, enfim, está sendo tão bom, gente. Está sendo tão bom, né? Não estou com coragem de terminar esta série. Mas já está caminhando para o final. Já está na hora de a gente ir terminando. É. Vamos orar, Pai maravilhoso. Tu és tão bom. Obrigado, Senhor, pelas lições que estamos tendo. O Teu cuidado tão precioso. Ah, meu Pai amado. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos aqui. Queridas e queridos que estão comigo, Senhor, que acompanham o nosso trabalho, que dizem sim para os desafios. Senhor, ajude-nos a sermos humildes na Tua presença, reconhecermos que precisamos de Ti. Ah, meu Deus, obrigado, Senhor, por aqueles que oram comigo, derramam lágrimas orando junto comigo, Senhor. Alguns arrependendo-se de situações que precisam arrepender-se. Outros buscando força espiritual para poderem vencer batalhas de tentações, vícios. Ah, Senhor, não estamos aqui condenando, mas estamos alertando. Estamos buscando a Tua misericórdia juntos. É isso que estamos fazendo. Buscando a Tua misericórdia juntos. Pai, Tu és tão bom. Meu Deus, toca aqueles que hoje precisam cura, estão sofrendo com uma dor. Tire esta dor, a inflamação, Senhor, que te dissipe, que vá embora, que haja cura. Isso mesmo, restauração, Senhor. Isso aqui é um ambiente de fé que nós formamos juntos. Fortaleça esta moça, este rapaz. Fortaleça este homem, mulher e esta pessoa mais idosa que ora comigo. Fortaleça, Senhor, também da força espiritual, da força, Senhor, física. Isso, fortalece os joelhos, as juntas, Senhor, desta pessoa que está com mais idade, sofrendo dores, tendo dificuldades até para caminhar. Fortaleça, fortaleça, tendo dificuldades porque mora sozinha, ou talvez mora sozinho. E a solidão começa a bater na porta. Tira, Senhor, a solidão. Traz um espírito tranquilo, Pai, de calma. Tu és nossa calma, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém, Senhor, amém. Glórias a Deus. Deus abençoe você grandemente e vamos orar para que o Senhor nos fortaleça cada dia mais. Não é verdade? É bom estarmos juntos pela graça do Senhor.